A quantidade de espécies de suculentas é muito grande. Então, eu acho que o melhor conhecimento mesmo é aquele empírico, né? Que é do dia a dia que você tá ali, você vai reconhecendo. Então, cada local, cada espécie. Então, assim, por isso que pra mim, Rô, você se tornou uma referência de berçário. De verdade. Obrigada, mas estou aprendendo muito ainda. Porque eu tenho muitas espécies que eu não sei o nome, eu não tenho vergonha de falar. Eu sou péssima pra guardar nomes de suculenta. Minha cabeça já é ruim, ainda ela tem milhares de nomes. Nossa Senhora, não vai. Aí, se for contar no dedo, acho que eu tenho o nome de umas 10 horas. Ah, mas concorda comigo que é muito melhor você não saber o nome, mas saber como cuidar do que o contrário, né? É, eu vou começar. Fiz até um macuinho aqui. Porque teve uma, foi até uma seguidora sua que perguntou o que é berçário. Então, aí eu vou, né? Tanto que a minha filha também falou um dia pra mim. Nossa, mãe, mas você não é berçário mesmo? Mas sei que você que tinha criado esse nome. Não, mas a gente costuma falar, né? Porque a gente, né? Cuida deles e trata como se fossem bebezinhos, né? Então, a gente fala que são berçários. O meu marido até é engraçado que aqui em casa, assim. Tem a parte aqui do meu ateliê, que eu falo que é berçário. Aí, tem a sala de adaptação ao sol, eu falo que é o infantil. E aí, depois, quando eles vão aqui pra estufa mesmo, eu falo que é o fundamental. Adorei, amei. Então, aí, esse termo berçário vem, né? De duas pequenininhas mesmo a gente usa esse termo berçário. O que acontece com a suculenta, né? Ela tem essa facilidade de propagar pelas folhinhas. Por quê? Dentro dela tem um tecido que se chama meristema, né? É esse tecido que fornece a ela capacidade de ela ter essa, né? De nascer a mudinha da folhinha. E esse meristema também tá no caule. Tanto que algumas mudas a gente faz pelo caule, né? Pela aste. Então, por isso que ela tem essa facilidade de se desenvolver. A gente pode fazer os berçários por folhas, por estacas, sementes, que a semente eu nunca fiz. Eu tentei fazer umas listopes, né? Listopes, olha lá. E não foi pra frente. Tem que fazer uma espinha, um estatinho, desistir. É mais complexo, né? E deve demorar mil anos, né? Porque a folhinha já é um processo lento. Imagina a semente. É já uma eternidade. E a compensação que são os brotos, né? Aquelas que nascem grudadinhas na outra. Enfim, elas se propagam dessa maneira. Existem vários jeitos de fazer berçário. Eu vou comentar aqui com vocês no jeito que eu acho mais viável. O que eu uso, né? E que funciona. Mas tem gente que faz berçário na água. Faz berçário na areia. Faz berçário no bandeja, casca de ovo. Então, tem vários lugares que você pode começar um berçário. Porque a folhinha, no começo, no processo, antes de ela ter as raizinhas, ela vai se desenvolver pelos nutrientes que ela tem ali na folha. Então, qualquer lugar que você deixar, ela vai se virar, vai sobreviver. Teve uma ocasião que eu tirei um monte de folhinhas, não tive tempo de fazer. E elas foram ali brotando. E elas se viram bem. Então, na terra, como eu faço, é indicado pra quem faz bastante quantidade. Como eu faço muita, então eu já coloco tudo ali que ela otimiza o meu tempo. De que eu colocar ela numa bandeja, depois começar na terra, aí eu vou na terra, depois a terra, eu vou colocar no vaso. Ai, ótima dica, olha só. Aí eu já faço direto na bandeja. Aí depois a gente vai falar disso. Eu acho que a definição de berçário de suculenta e como ela se propaga é isso. Essas daqui, deixa eu te mostrar aqui pra vocês. O que eu fiz na semana passada, foi até que... Deixa eu virar aqui pra vocês, ver se vocês conseguem ver. Tá tudo aqui, ó. Olha quanta! Aquele vídeo que eu fiz, foram essas daqui, né? Que eu decapitei. Aqui estão todas as folhinhas. Eu separo meio que por espécie, na hora que eu colocar na bandeja, pra ficar todas iguaizinhas aí. Quando eu vou passar por vaso, já seleciono, né? Pra ficar mais fácil. E aí as que estão decapitadas, né? Estão aqui também. Elas desacicatrizaram, ó. Eu passei o própolis e já fiz a casquinha. O que é importante. Vou pegar uma aqui pra gente começar. Então, essa daqui, tá? Ela não tá estolada, que nem eu falei. Quando tá estolada, uma folha tá distante da outra. Essa daqui ela só tava grande, tá? Aí eu cortei pra aproveitar. Tirei as folhinhas daqui. E vou usar, vou plantar ela aqui. Ela vai enraizar bonitinha. Você tem que tomar, você comprou uma planta e você quer fazer as mudinhas das folhinhas, você tem que tirar a folhinha com cuidado. Eu tiro ela girando ela, ó. Ela sai facinho. Não pode cortar pedaços, tirar pedacinhos, que ela não vai desenvolver. Não vai ficar. Segura firme, dá uma giradinha, ó. Ela sai facinho, bonitinha. Tá? Essa daqui eu já tirei vários, então eu vou tirar a mão. Aí eu peguei uma bandeja aqui pra mostrar pra vocês também. Deixa eu virar ela aqui. Ó. Ai, que máximo. Essa bandeja, ela tá com furos embaixo, tá? Não, ela já vem com furo, é uma sementeira. Mas você pode usar qualquer outra bandeja. Com furo é melhor por quê? Porque quando você regar, você sabe que não vai acumular água, então você pode um pouco errar a mão que não vai encharcar, né? Então, essa daqui tem furo embaixo, eu molho ela. Depois eu vou explicar direitinho a rega. E o excesso de água vai sair por baixo. Mas no começo, quando eu não tinha sementeira, eu fazia naquelas bandejas branca de cozinha mesmo. Sabe aquelas que o pessoal usa bastante? Ó, eu uso pratinho de bolo. Isso! Só que, Rô... Oi! Essa daqui, eu acabei não furando, que foi aquela que a gente fez aquele dia na live. E eu acabei não furando na correria que não tinha furado. Falei, ah, eu não vou errar a mão. Pois esses dias, como ela já começou a sair raizinha, eu fui levando pro sol. Tava lá no tempo, aí choveu e eu não esqueci lá fora. Aí eu até... Ficou. Ficou. Aí eu fiz até um stories depois desses dias e ela tava bem úmida. Eu falei, ah, eu não acredito que eu fiz isso. Então, sempre fura, gente. Porque você acha que você não vai errar... É, sempre é mais fácil. Você pode errar a mão que não vai ter ferido. Então, aí eu acomodo elas, tá? Não enterro. Só coloco elas deitadinhas aqui. Tá? Bonitinhas. A terra que eu uso é... Essa daqui é a terra que eu uso pra fazer os vasos, então ela já tá preparada. Que é... Eu coloco o substrato, a terra vegetal, o nulo de minhoca e areia, tá? Aí é o jeito que eu uso. Então, já desde o início você já usa esse substrato. Sim, e o meu... Tem até uma pergunta aqui. Quer ver, ó. Deixa eu achar aqui. Ah, foi a Carol que perguntou. Isso. Aí eu trouxe uma caneta aqui pra eu riscar. Tem uma aqui. Vou pegar aqui pra eu riscar, já que eu falei, pra não fazer confusão. Oh, é. Ela falou assim, o substrato tem que ser diferente, tipo, mais fofo, pra enraizar melhor. É... Eu não sei dizer se aqueles substratos... Né? Porque o meu eu sempre penero. Se você observar bem, deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu virar aqui pra ver melhor. Ó. Ele é bem fofinho, não tem aqueles fiscos grandes, não tem galho, não tem nada. Então, como é o substrato que eu uso nos vasos, então ele já tá bem certinho, bem legal. É... Eu acho que não faz diferença, tá? Eu sempre uso ele assim, eu penero a areia, penero a terra, então fica aquele substrato bem fofinho. Eu nunca peguei o substrato, a terra grossa, misturei com a areia e colocar. Mas eu acredito que não tenha diferença. Eu acho que é mais o visual mesmo que deve ficar diferente, tá? Uhum, tá. Porque... Aí você fez, né? Tirou a folhinha, colocou lá na bandeja a rega, né? A rega não é a dúvida de muita gente. Eu sempre aconselho a sempre molhar quando tiver feito. Aí, eu vi o story de uma pessoa esses dias, ela ia com conta-gostas, molhava entre as folhinhas. Aí, depende muito. Como as minhas estão ali na varanda, pega vento, aí tem um sombrite, bate bastante claridade, chega a entrar um pouquinho, um sol bem fraquinho, então eu vou com o regador, molho tudo por cima. E desde o começo? Desde o começo. Eu pus ela na bandeja, eu vou lá e eu molho. Agora, se o seu berçário tá numa varanda de apartamento, que é um lugar mais abafado, não tem ventilação, então aí você tem que ficar, tomar cuidado com a rega. Eu aconselho mesmo não molhar muitas folhinhas que elas podem apodrecer. Então, isso varia muito do local que vai estar o seu berçário, ok? Uhum, legal. Ah, aí é a luminosidade. Sempre manter no lugar bem claro. Isso é imprescindível pra desenvolver corretamente, pra ter saúde, pra não, né, o negocinho não lançar. E também, senão ela já vai crescendo estiolada, né? Já vai nascendo estiolada. Sim. A minha aqui, ó, tem até um caso aqui, ó. Ó, essa daqui. Ah. Ela é bebezinha ainda. Olha, mas como ela tá alta, porque como ela já cresceu, ela tava ali onde tem o sombrite. Já era pra ter passado pro vasinho faz tempo. Aí não passei, a bichinha tá aqui, pescoçuda, atrás de sol. Aí eu vou deixar ela aqui, mais um pouquinho. A hora que ela crescer mais um pouco, encorpar, aí eu vou cortar a cabecinha dela. Decapitar. Pra ela crescer, pra ela crescer bonitinha. Legal. Ô, Rô, as pessoas, eu recebo muita pergunta, né, quando eu falo de decapitação, e o pessoal tem dó. Fala, ai, mas tadinha. E, gente, o que eu falo, a pó da decapitação é vida pra planta, né? Não adianta também a gente deixar ela gastando tanta energia, porque ela tá gastando muita energia em busca da luz. Então, a gente vai ali ajudar ela, né? Então, gente, não tenha medo, não tenha dó, tá? Que você tá cuidando bem dela, não tá maltratando, não. É, não tá maltratando. E ela vai ficar mais bonita, porque, né, é o que você falou, ela tá gastando energia lá, com aquele pescoço gigante. Né? E você corta, e depois você pode utilizar, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui todas as que eu dacapitei. Deixei tudo aqui pertinho. Vou abaixar aqui pra vocês verem. O negócio não abaixa mais, então vai que fica assim. Ó, dois. Essas daqui são todas as que eu cortei, tá? Pra fazer as mudinhas, né? Eu aproveitei a roseta, as folhinhas, e aqui estão os tronquinhos. Elas, elas vão brotar, né? Só que demora. Então, eu coloco elas lá no fundo. Esquece! Elas tão muito feinhas, né, tadinha? Não vou folir no meu jardim. Mas aí elas brotam, só que demora bastante, né? Então, aí pra não ficar vendo essa cara feia delas, aí eu ponho elas lá. Ô, Rô, e às vezes as pessoas têm dúvida, porque assim, eu às vezes quando eu faço, às vezes eu, se ela tá muito pescoçuda, eu decapito e fica a parte de baixo sem nenhuma folhinha. Mas às vezes quando eu tenho a possibilidade, eu deixo. Você sente alguma diferença quando deixa a folhinha, quando não deixa? Não. Sempre brota, né? Não, mas é, quando tá com uma folhinha, parece que, não sei, dá a impressão que vai um pouco mais rápido mesmo. Quando tá assim, só o tronco, igual, tipo assim, parece que leva uma vida mesmo. É. É, porque a folhinha ajuda ela, né? Ou a gente se ilude com aquela folhinha lá e acha que, sei lá. É, que pela folhinha ela vai tá fazendo a fotossíntese, né? Então, eu também acho que ajuda sim, né? Se deixar uma, duas folhinhas. Mas às vezes não dá, né? Porque ela tá tão pra cima, ou de repente é uma planta que caiu. E aí, cai tudinho as folhinhas. E a gente deixa lá, ela brota sim. Mas com a folhinha, eu acho também que vai um pouquinho mais rápido. Em média, é, eu sempre quando eu faço, essa daqui, essa aqui tem. Eu sempre quando eu faço o berçário, não sei quem vai fazer muito. Mas é legal pra você acompanhar, pra colocar a data. Eu gosto muito de colocar a data no, no, nas bandeiras. Então, pra ela, né, sair da folhinha, da, processa folhinha, começar a ter raizinho, vai uns dois meses. Aí, eu vou mostrar aqui umas fases dela. Primeiro, ela vai ficar assim, né? Ó, essa daqui, ela tá brotando a folhinha, mas não tem raizinho nenhuma, tá? Aquelas lá que a gente fez... Ai, tá até, ó... Olha como que tá a minha, Rô. Né? Tem uma raizão e a folhinha tá ficando linda, né? É, mas já tá... Linvinha. Essa daqui também tá aparecendo a folhinha, mas não... Não tem raiz, então, nesse jeito, eu não coloco no vasinho, tá? Tá, só quando tiver a raiz, então. Sim, quando tiver a raiz, pode colocar no vasinho. Essa daqui já tem um pouquinho de raiz. Essa daqui também, ó. Então, quando tá desse tamanhinho, já posso pôr na raiz. Na raiz, perdão. No vasinho. É, essa daqui tá grande, mas também não tem raiz, só vou esperar um pouquinho, ó. E essas daqui não tem nem tamanho e já estão querendo ser independente, ó. Já tá secando. Ó o tamanho disso. E já secou a folha mãe. Se ela não estivesse na terra, ela já ia até começar a morrer, porque não tem mais aonde tirar os nutrientes, tá? Ah, ela já vai precisar da terra pra poder tirar, né? É, essa aqui também, ó. Essa bem pequenininha e a folhinha já secou. Então, qual o momento certo de passar pro vasinho? Quando ela tiver raiz, né? Aí, quando ela tiver a raizinha, já tiver a folhinha, a florzinha, passa pro vasinho. E aí, você vai regar, da mesma vez que você regava o versário. É sempre que a terra estiver seca. Aí, o que a gente tem que prestar atenção é fazer uma adaptação dela ao sol. É como se fosse um bebê. Não dá pra você colocar um bebê no sol ou suricante. Então, você não vai pegar o seu bebê também e já colocar no sol direto. Como eu falei, as minhas que eu passei por vasinho, tem um lugar ali que é mais sombreado. Ela fica umas duas semanas ali. Aí, depois, eu coloco lá no solzão de rachar o coco pra ficar colorida. Ó. Aí, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui também foi a que eu fiz a semana passada. Elas começaram a pegar sol. Não sei se dá pra ver a corzinha dela. Tá bem rosadinha. Tá bem rosinha. Ai, que graça. E passa pro vasinho e a folha mãe vai junto. Não tira, tá, gente? Mesmo que ela tenha raiz, deixa ela se desprender sozinha. É igual o bico. É. É. Quanto mais natural, melhor, né? Quanto menos interferência, melhor. Essa aqui também tá grande. A raizinha já tá quase caindo. Mas eu deixo aqui. Aí, você só acomoda, né? Essa papelinha aqui, que é a Sedum Bronze, que ela desenvolve bem. Essa daqui, ela tá praticamente com um ano. Foi em maio do ano passado. Você vê que ela tá... É uma das maiores que eu tenho. E ela cresceu, né? Ela tá com esse pescocinho porque ela cresceu. Ela não tá estiolada porque, né? Tá tudo juntinho. Essa daqui também é a irmã dela. Essa daí, ela tem a característica, né? Ela fica com aquele pescoço. Ela até fica caindo. Se você colocar num vaso e deixar ela crescer bem, ela fica meio pendente, né? Ela sai pra fora do vaso e fica só o buquezinho lá na ponta. E fica aquele cabinho grande. É característica dela. Então, aí eu quero... Eu vou ver se eu faço uma bandeja ou duas. Quero colocar, tipo, ou um adubo, ou um raizador. Não sei. Pra ver... Porque, assim, o pessoal que produz um monte, não deve esperar tudo isso, né? É. Como que faz direitinho? Ainda tô aprendendo. Eu quero investigar isso. Porque realmente demora muito. Olha, Rô, já que você vai fazer teste, então, a gente podia fazer vários testes. O que você for descobrindo, aí você vai testando. Quando eu trabalhava lá na escola, tinha um jardineiro lá também. E uma vez ele me ensinou um enraizador. Eu nunca usei nas suculentas. Mas era assim, você pega grão de feijão, né? Pega o feijão cru e deixa ele de molho. Agora eu não lembro exatamente quanto tempo ele deixava de molho. Depois eu posso até perguntar pra ele. Eu dou uma pesquisadinha. Você deixa o feijão de molho. Então, ele vai liberar um monte de coisa, né? E aí, depois, aquela água... Acho que ele batia. Agora eu não me recordo exatamente. Mas ele faz do próprio feijão fazer um enraizador natural. Então, de repente, já que você vai fazer testes... Já que você vai fazer testes, a gente pode ir pegando algumas receitinhas aí. Você vai testando pra gente. Depois conta. Já que você tem bastante espaço. Verdade. Aqui, quando eu devo regar as folhinhas, né? Todos os dias. Aí, se for necessário, sim. Todos os dias. O importante é manter a terra úmida, mas não enxercada. Tá? Sempre úmida, levemente umedecida. É... E a maneira correta de regar. Uma moça que também foi sua seguidora, tá? O nome dela é Enfi Lurangel. Uma coisa assim. Ela escreveu uma pergunta que eu não entendi. Ela escreveu assim. A minha dúvida é se as folhas que quero tirar mudas podem pegar sol até meio-dia. Eu entendi essa pergunta dela. Depois, se ela estiver assistindo a gente, pede pra ela esclarecer. Ela escreveu na sua caixinha. Ah, é. A minha dúvida é se as folhas que quero tirar mudas podem pegar sol. É, eu acho que o berçário, acho que ela quer dizer, né? Depois que tá as folhinhas lá, se pode pegar um solzinho até meio-dia. Aí, que nem você falou, né, Rô? Tem que ir adaptando aos poucos, né? É, coloca até o sol das dez da manhã. Ou se não for um lugar que tem bastante sombra, for sol direto. Coloca umas duas horas até as dez da manhã. Uns quatro dias. Aí, depois, mais quatro dias. Aumentando a exposição ao sol. Pra elas não queimarem. E eu, no começo, já forrei um monte de bebês. Aí, tem uma menina aqui que falou apodrecimento sem enraizar. Que a folhinha apodrece sem enraizar. Existem vários fatores. Pode ser que a folhinha já não estava saudável. Pode ser excesso de água. Excesso de umidade. Pode estar num lugar que não tem muita ventilação. Pode estar num lugar que não tem muita claridade. Então, tem que observar todos esses fatores pra ver o que que tá acontecendo. Não vou dizer que cem por cento, como eu faço bastante, não é cem por cento que brota. Acontece de uma ou outra. Às vezes, elas ficam, parecem que ficam aguadas. Acontece umas coisas que eu não sei o que que é. Acontece algumas. Então, eu diria que, vamos supor, uns dez por cento não vinga. Mas, se você faz de uma ou duas, é observar esses detalhes. Até quando a gente compra, vamos por semente, pra alguma hortaliça, alguma coisa, lá no saquinho da semente vem escrito uma taxa de germinação. Então, assim, é praticamente impossível cem por cento germinar. Sempre tem alguma perda. Então, agora tem que observar. Ai, tô perdendo todas? Tô perdendo cem por cento? Noventa por cento? Então, vê o que que tá acontecendo, né? Agora, se for uma ou outra, é normal, né? É verdade. Aí, tem uma outra moça aqui também que falou que elas não raizam e secam. Aí, a mesma coisa, né? Que eu falei, se elas secam, às vezes tá pegando muito sol, né? Pode tá pegando sol ou falta de água. Não vejo outro motivo. Sim. A moça aqui falou que teve coxonilhas. Eu nunca lidei com isso, porque o meu berçalho nunca teve coxonilhas, nem mesmo na época da chuva. A mesma coisa pra apodrecimento. Observar o lugar que elas estão. Observar se elas não estão muito encharcadas, né? Que tem a situação, a luminosidade. Todos esses fatores, parece que é bobeira, mas é um conjunto que vai fazer o seu berçalho ter saúde, né? Então, tem que ficar atento. Essencial. Ter claridade. Tem que saber a guerra da maneira certa. Mas, é... Em geral, as fragas aparecem, né? Quando esses fatores não estão em equilíbrio, né? Não tá, assim, adequado. Então, é bom observar. Tem um atraso, né? Quando eu falo. É. Agora, assim, se for uma ou outra, o que eu aconselho? Pegar um cotonete, limpar, né? Tirar mesmo com um processo manual. Agora, se for uma infestação, usar um óleo de nin, que é mais natural. Até mesmo água com detergente. Mas, eu acredito que não vai fazer mal para os bebês. Porque para suculentas, não fazem. Mas, eu confesso que eu nunca tive. Então, eu tô apenas me baseando, né? No como a gente trata as suculentas, tá? Ah, mas é assim mesmo. Aí, aqui, depois que nascem, a moça perguntou em qual vaso posso transplantar. Qualquer vaso, qualquer tamanho, se você tiver em casa disponível. O importante é que tenha um furo embaixo, para ter essa drenagem da água. Para você não ficar tão preocupada. Se vai molhar muito, se vai molhar pouco. Porque o ideal, quando você vai regar uma suculenta, é você regar ela até que a água escorra por debaixo do vaso. Então, não tem, né? Não aconselho fazer berçário, colocar os bebezinhos em vasos que não tenham furo. Legal. Há espécies de sol pleno e meia sombra. Uma moça perguntou. Isso é meio complicado, né? Assim, no geral, eu meio que baseio assim. As cores escuras, geralmente, podem ficar meia sombra e as cores claras, as azuladas, as apisentadas, elas preferem o sol. Eu me baseio nisso e tem dado certo. Apesar que tem umas exceções, né? Como essa daqui, cadê ela? Tá aqui atrás de mim. Essa aqui. Essa daqui também é a propagação dela, né? É pelos brotinhos, né? Ela tá cheia. Essa daqui, apesar de ela ser verde clara, ela não gosta muito do sol, né? Uma vez eu sorri, por isso que tá feio, assim. E a Ravortia também, ela é ótima pra ficar dentro de casa, onde tem claridade, meia sombra. E ela também, ela não, a gente não faz mudinhas pelas folhinhas, né? Nasce os bebejinhos aqui do lado, tem vários aqui, assim, não dá pra ver. É, tá um pouquinho escuro. Essa daqui é uma matriz que eu deixo. Ah, legal. Então, é... É, é sempre bom a gente, é sempre bom a gente procurar, conhecer pelo menos o gênero que elas são, né? E pra poder depois ver mais ou menos quais os cuidados. Lá no meu feed, gente, eu teve um tempinho agora atrás aí, nos últimos meses, que eu andei colocando alguns gêneros. Eu fiz alguns posts com alguns gêneros. Então, dá pra você identificar lá. Ah, eu acho que eu tenho uma dessas. E aí, você busca lá no Google mesmo, né? Quais os cuidados. Porque, por mais que elas tenham algumas coisas em comum, tem algumas particularidades, né, Rô? É, é bem... E é aquele negócio, né? Você vai tendo, você vai cuidando, você vai conhecendo a sua planta. Você vai pôr ela lá no sol, ela vai reclamar. Se ela não está no sol, ela vai reclamar. Então, a gente tem que ter esse olhar pra planta, que é um ser vivo. E ela demonstra pra gente o que ela tá sentindo, né? Se ela tá bem ali, opa, tô aqui, então não mexo comigo. Mas ela vai reclamar. Se ela ficar muito no sol, ela vai queimar. Onde estiver, se ela estiver na sombra, ela vai querer mais sol. Ah, legal. Respondi. Aqui também é outra coisa, pergunta da Rega. Ela colocou tampar ou não. Suculenta, gente, nunca tampa. Nunca coloca em tampa, nunca usa tampa. Nada disso. É. Aí tem uma aqui sobre a A. Oi? Tem uma sobre hastes, né? Ela não tem sorte com as hastes. Porque aí dá pra gente fazer as mudinhas das hastes também, né? Tá aqui do lado. A haste realmente é meio chacinha. O importante é você esperar cicatrizar ou passar o própolis. Usar um substrato adequado. E arrega só com muitos fatores. Não tem muitos segredos. Mas o importante é, ou você espera cicatrizar antes de plantar. Porque quando você planta, né? Ela vai entrar em contato com a terra, com a água. E tem, né? Os nutrientes, mas também tem as bactérias, né? Então, a chance dela adoecer é grande. Então, é bom esperar aquele machucadinho dela cicatrizar, pra depois plantar. E aí também. Quando eu faço, às vezes eu faço isso no jardim. E aí você faz a decapitação, tudo. Eu coloco lá no jardim. Eu cuido dele, né? Da maneira correta. Com água, luz, sol, tal. Pra depois vender. Porque se você faz uma decapitação, você já vende. A pessoa não cuida direito, né? Não sabe cuidar. Aquela planta vai morrer. Ela vai tirar. Ela vai ver um talo e falar, nossa, foi enganada. Então, tem todo... Aí tem todo esse processo mesmo. É um conjunto de fatores que vai levar você a ter sucesso com a aço ou não. Né? Então, tem que observar também se a planta que você tirou a aço, se tá saudável, né? Tem todos esses fatores. Ô, Rô. Oi. Rô. Aí, você usa o extrato de própolis, né? Então, pra cicatrização. E dá pra usar a canela também, né? Canela em pó. É que a canela... Se a planta, ela é muito... Tem o caule muito gordinho, né? Ela solta muita água. E a canela acaba sendo lavada, né? Então, o extrato de própolis é uma boa. Porque ele seca rapidinho, né? Sim. Antes, eu já usava a canela. Aí, eu aprendi a usar o própolis no curso da Carol Costa. Ela que usou própolis. Às vezes, se eu não tenho pressa de plantar, eu nem faço nada. Eu deixo ela ali uns três dias. É, ela cicatriza. Ela cicatrizou. E... E os cápticos também. Eu trouxe um pequenininho aqui. Eu não tenho muito cáptico. Eu tenho alguns cápticos que é da minha coleção. Mas esse que tava com tanta mudinha, eu tirei ele, ó. E plantei aqui e tá crescendo. Ele é aquele cápio, não sei o nome. Aí, dá aquele monte de bolinho em cima. Aí, eu tirei com a pinta. Acho que eu até fiz um vídeo. E... Ah, legal. Aí, ele tá indo bem. Essa daqui... Lembra que eu comentei na última live que era uma haste de uma biflora? Aí, que eu coloquei o caule e aí começou a dar as florzinhas. Aí, semana passada, eu tirei. E agora que eu fui ver hoje pra mostrar. Ó, a raizinha crescendo. Ó, que bonito. Ah lá, olha. Dá pra ver. E ela tava, né, grudada naquele caule seco. Que era a haste da flor. Aí, tá enraizando. Consegui fazer aqui. Quase a gente muda. Olha. Que legal. E você usa as mudinhas só nos seus mini jardins. É porque elas tão pequenas ainda, né? É. Mas é legal que como tem vários tamanhos, eu gosto de mesclar, né, nos mini jardins. Então, eu coloco os bebezinhos, coloco as grandes. Aí, fica bem legal. Ah, legal. Eu acho que eu vou... Tem mais alguma? Ver aí. Que aí, senão eu abro aqui pro pessoal também poder perguntar. Ah, ela perguntou que espécies se propagam pelas folhas. Não me pergunte nomes. Mas é... Uma característica muito fácil é que se tem a folha gordinha, com certeza ela vai fazer propagação pela folha. A fantome, que é essa daqui, ela faz pela folha e também pelo caule também. A gente fala de broto, né? Essa aqui eu tirei no jardim. Olha quanto... Essa é parideira. Essa é parideira. Olha só quantas mudinhas. Ah, que legal. Aí eu vou esperar elas crescerem mais, né? Pra depois tirar daqui. Essa daqui tá quase caindo. Não é capaz que eu tire e implante ela. Implanta ela, né? É incrível, né, gente? Ah, é demais. A estrutura desse caule. Olha, quando a folhinha tá solta, mas está criando raiz no caule. Criando raiz no caule. Se ela tiver uns 5 centímetros, né, já no mínimo, aí já pode plantar. Foi o que aconteceu com essas daqui da gebliflora. Algumas já estavam no caule e tinham um pouquinho de raiz, né? Estavam bem pequenininhas, curtinhas. Aí pra você tirar é ruim. Então, tendo um caulezinho um pouco maior, aí você tira com cuidado e planta que ela vai enraizar direitinho no vaso. Ah, legal. Aí teve aqui a pergunta da Beth. Você vira a folha para colocar no berçário? É indiferente. Algumas eu coloco viradinha pra cima, outras viradinha pra baixo. Eu não me apego a isso, não. Agora a outra aqui, ó. Vi alguns vídeos com berçários sem a terra. Dá certo? Dá também. É que eu falei. São vários jeitos de fazer, tá? Eu passo direto na terra porque pra mim, como eu passo muita quantidade, é mais fácil. Porque a hora que ela cria a raiz, né, ela só tá ali. Igual aquela que eu mostrei, que é essa pequenininha aqui, né, que é minúscula. Se ela estiver num pratinho e a folhinha já secou, é que daqui é assim que ela tira os nutrientes. Se ela já seca e ela não tem a terra, a tendência dela é morrer. Então, se você for ficar olhando sempre, se você tem poucas, vale a pena fazer num pires, em qualquer lugar que você tiver. É, né, uma bandeira, não precisa ter terra. É, e aí depois quando você vai cairzinho, você coloca. Já, é. A Carol falou, a raiz tá grande e está buscando o solo. É isso mesmo, Carol. Ela vai buscando o solo. Então, como a Ru falou, se tiver grandinha, pode tirar. Quando vou colocar no vazinho, preciso enterrar ou continua só em cima da terra? Essa é uma dúvida bem frequente também. É, se ela tiver uma raizinha assim, significativa, eu coloco um pouquinho de terra, aí a folha mãe fica pra cima. Uhum. Vou botar aqui, ó. Né, a folha mãe tá pra cima, aqui no meio tem uma raizinha, eu joguei a serrinha por cima. Eu uso um paliço de sorvete, que ajuda bastante, em vez de ficar empurrando com o dedo, um paliço dá pra... Dá, é bem legal. É, essas aqui que eu fiz, eu nem mexi. Aí, você viu que aquela lá que eu tirei já tava, né, grudada, ó. Essa daqui é daquela live lá. Então, eu também, eu jogo um pouquinho de terra em cima da raiz, mas ela mesmo já vai tomando conta, né? Sim, é. Se você colocar a pãe em cima também, com o tempo ela vai estar procurando. Vai puxando. Deixa eu ver a outra aqui, ó. Coloquei sal amargo para colorir, mas as folhas ficaram bolhas escuras, acho que com bolhas escuras. Eu acho que tem que tomar cuidado na quantidade, porque ele é forte, né? Eu não cozei sal amargo. É, eu também não cozei. Eu só cheguei a ver, tem um vídeo muito legal do Samuel, né? Do professor Samuel do Botânico no apartamento. Aí tem que tomar cuidado com a quantidade, porque ele é fortinho. Tem que ter uma diluição, né? Agora aqui, ó. A outra Carol perguntando sobre reprodução na água. Se a gente poderia falar um pouquinho. Eu já vi alguma coisa, mas eu nunca fiz, né? Já vi que o pessoal coloca água. Você que já viu o melhor, né? Você quer falar? É, eu cheguei a fazer uns testes, eu cheguei a fazer com aquele pote de sorvete, então coloquei a água, né? Não cheio, até a metade. E aí eu vim com aquele plástico filme. Aí fiz os buraquinhos e espetei as folhinhas, né? Virada pra baixo, mas sem contato com a água. Então aquela umidade ajudou a brotar. Não senti diferença se foi mais rápido ou não. Cheguei a ver vídeo de colocar a canela em pó na água também. Não senti diferença. E já tive também uma experiência, até coloquei lá no meu feed, já faz um tempinho já isso. Acho que até um ano já, faz quase um ano. Que eu decapitei e eu coloquei uma pra enraizar na terra e a outra pra enraizar na água. E assim, o desenvolvimento foi igual e foi bem legal. Deu pra desenvolver bacana. Ah, legal. Agora tem mais uma aqui, ó, da Vânia. É verdade, eu fiz o meu só na areia, mas já segui as orientações da Rua e coloquei nos vazinhos com um bom substrato. Veja, Vânia, linda! A Elisete dizendo aqui, amo o pessoal do Tiquinho de Verde. Ah, obrigada, obrigada. A Regiane perguntando qual a proporção de areia, humus e terra vegetal. Ah, eu costumo usar assim, quatro partes de terra, três de humus de ninhoca, duas de areia e ainda pro solo ficar mais arado, eu coloco uma parte de pó de coco. Ah, legal. Olha, bacana. Agora, no inverno, a gente rega menos? Depende. A rega no inverno, é... Praticamente segue o mesmo critério da rega do verão. Né? Apesar de fazer menos calor, a rega é a básica. Né? Não existe a falar, ah, duas vezes na semana, três vezes na semana. É quando o solo tá seco. Depende da região de cada pessoa, onde cada pessoa mora. Aqui onde eu moro, em Jarinu, é bem fresquinho no inverno. Então, eu tô regando menos. Mas igual lá, minhas amigas aqui moram lá no Vale do Paraíba, que é bem quente, isso talvez não mude muito, né? Então, tem que observar mesmo. Terra seca, mole. Independente se é frio. Agora, assim, diferente da época de chuva, né? Quando é a época de chuva, tem mais umidade no ar, então, tem que ela regar menos mesmo. É. E até se chover por dias seguidos, o legal, se ela fica no tempo, é cobrir, né, Rô? Não entendi. Se ela fica no tempo, aí na época de chuva, se chover por dias seguidos, o legal é cobrir, trocar de lugar, pra não ficar encharcando, né? Assim, choveu dois, três dias seguidos, né? É um pouquinho complicado de deixar lá, né? É, as adultas, né, vamos dizer assim, as plantas adultas até que aguentam. Mas, assim, os bebês, os jovens, eles sentem. Eu perdi muita mudinha na época de chuva, tanto que eu preciso, antes de começar a chover de novo, eu preciso montar alguma coisa lá. E aí, eu também tenho umas suculentas no meu jardim, que estão no chão. Também perdi algumas com excesso de chuva. Então, a época de chuva é bem complicado mesmo. Se puder, se vier em vaso, puder mudar de lugar, evitar tanta chuva é recomendável. É. E a Lari perguntou aqui também a respeito do... Ai, peraí que eu já perdi. Cadê? É muito ou pouca água. Lari, tem a questão do substrato, de estar bem poroso, né? Bem drenável. E o vaso também, que você falou no começo, né? De sempre ter um vaso com um furo embaixo, né? Sim. E regar até a água descer, sair por baixo. É a referência. É, é que nem você falou, né? Às vezes a pessoa vai lá com conta-gotas. Aí você vai ter que ficar regando todo dia, toda hora. É. Rô, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Foi muito gostoso. E, nossa, essa... Da mesma forma que foi da outra vez, foi uma aula, né? Uma aula. Que nem eu falo, você é a minha referência de berçário. Então, foi uma aula. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Mas, primeiro, agradeço o convite. Quando eu quiser, só sanar também. Opa. Já vou marcar a prosa.